E todo mundo que faz o curso quer... Os seus próximos livros, eles deviam vir com um buraquinho no meio da escrita, só pra você dar o tiro, assim. No meio, né? Pra não estragar. Vamos ver se tu é o brabo mesmo. Aí você tem que acertar. Aliás, você não sabe a merda que eu fiz quando eu aprovei essa capa. Ah, por quê? Assim, quando chegou a capa pra mim, né? Olhei, pô, capa bonita pra caramba, né? Isso aqui é bem legal. Cara, bati o olho, eu falei, pô, a linda capa, legal. Beleza. Aprovei. Aí chegou o primeiro livro em casa, eu bati o olho no zero. Falei, puta que eu pariu, vão querer que eu acerte o zero. Acertar essa desgraça. Pensa na dificuldade. Você até tentou, né, ali? Não, gente, tem de vez em quando acerta, entendeu? É de que distância? Ah, é cinco metros, é três metros, é curtinho, porque senão não tem jeito, né? Mas, cara, assim mesmo é difícil acertar um zerinho assim, entendeu? Eu acredito. Eu falei, o próximo livro eu vou fazer com uma capa que abre assim, ó, e um alvo desse tamanho. Entendeu? Três, assim, abre três, um alvo no meio, aí eu acerto. Vai ficar mais fácil. Dá, vai dar um vídeo pra você não ir atirando na capa. Boa! Legal aí, legal aí. Fazer assim, um que abre três assim, ó, e é uma silhuetinha. Ó, boa. Ó, brainstorm aqui. Mas, ó, pra eu... De que se trata esse livro aí? Esse aqui é uma coletânea de artigos, né? Então, assim, como eu falei, eu tô nisso há 30 anos, tenho mais de 250 artigos publicados no Brasil e no mundo. E eu peguei, eu selecionei os 101 principais, né? Que eu entendi, assim, que seriam os mais legais pras pessoas que não conhecem nada ou conhecem pouco sobre o assunto, né? Tem um panorama geral, né? E aí fiz aqui os 101 artigos, né? Então, fala de tudo. Fala de segurança pública, fala de criminalidade, fala de arma, né? Fala de estupro, fala de muita coisa. Sobre armas, leis e loucos. A Cris? A Cris tá aí nesse livro? A Cris tá aqui. A Cris tá citada aqui num artigo que eu falo sobre o Walking Dead. Que ela fez uma piadinha no Twitter. Ela falou assim, ah, se o The Walking Dead acontecesse no Brasil, não durava uma hora. Porque morria todo mundo, ninguém tem arma. É verdade. E ia ser todo mundo comido, né? E aí eu vi isso daí, brinquei com ela, repostei. E eu tava acompanhando o The Walking Dead e tal. E eu comecei a olhar e falei, porra, faz sentido isso. E aí, depois de dois episódios, tivemos dois episódios que falavam sobre controle de armas no The Walking Dead. Muita gente não percebeu, né? E aí eu escrevi esses artigos e citei a Cris, claro. Maneiro, maneiro. Tem muita gente citada aqui, né? Até gente que eu não gosto, né? Espero que não seja a Cris. Não, não. A Cris continua gostando. É verdade, né, mano? A gente tinha que passar um projeto de lei. Brasileiros têm que se preparar para o apocalipse zumbi. Brasileiros têm minhas armas, né? Porra, lá no teu curso, lá os caras ficam pedindo para tu dar tiro no livro? Fica, todo mundo. Todo mundo. O pessoal leva. Puta merda, tu arrumou uma moda maneira mesmo. Bem legal, bem legal. Só que assim, a munição tem que ser do clube, né, cara? Porque senão eu vou falência. Ah, verdade. Um tiro eu não pago o que eu ganho num livro vendido, né? Quanto custa a munição no Brasil? Ela também tem essa sobretagem, essa lista? Tem, tem. Ó, as munições mais baratas aí, com calibre de defesa, com 380, vai pagar aí a partir de R$7,00, R$6,00 e pouquinho. A bala. A bala. A munição. Isso, a bala. Pode ser a bala, não tem problema. Pode ser a bala. Pode ser a bala. Sabe por quê? Você já viu colete progelístico? É um colete... Balístico. Balístico. Na física. Verdade. Você estuda o quê? Progelística? Não, balística. Se fudeu, chatão. Tomou. Isso vem do... Na realidade, o bol, né, o bol, ele vem do francês. E realmente, eram os bols de canhão, de canhões, né? Era uma bola de canhão, né? E ficou... Então, não é errado também, né? O pessoal pega muito no pé. Ele é chatão também. É que eu aprendi no cartel, porra. Se falar pente, o cara manda ser penteado. É, bala, não enfia na boca. Chupa essa porra, filho da puta. Né? Bisonho do cacete. Chupa bisonho. Você viu? Não, não serviu, mas conheço muita gente, né? Do meio militar. Bisonho é só os caras que vocês viram. Bisonho é só lá. E só tem bisonho na porra, né? É, só tem a maioria bisonho. Só tem a maioria bisonho. 90%. É... E assim, a história do pente. Sabe por quê? Pente. Hã. O negócio de chamar o carregador de pente. Hã... O fuzil Mauser, que foi dotação do exército brasileiro, né? Hã... E de vários outros países do mundo, Alemanha, Estados Unidos... Estados Unidos não. Né? Alemanha, não sei o quê. O carregador dele era uma tirinha de metal que você colocava as munições enfileiradinhas. Ficavam as munições assim, ó. Cinco munições. E aí ficava parecendo um pente. Né? E aí ficou o apelido de pente. Isso no Brasil. Isso no Brasil. Isso no Brasil, né? Nos Estados Unidos é Magazine. Hã... Né? E alguns outros... Clip. O clip é só... Esse do Mauser é clip. Entendi. Né? Porque ele não é um carregador. Ele só segura a munição. Pode crer. Né? Entendi. Ô, qual que é a tua arma favorita? Ah, cara... A minha favorita é a pistola 1911, calibre 45, né? Põe aí na tela, Janzão. Eu quero ver. Né? Vamos ver. Tomara que seja. 1911. Não é, hein? 1911 é uma das primeiras armas inventadas? É. Não, não é uma das primeiras. É exatamente ela aí. Né? Caralho. É. Tem algum jogo isso aí? Tem no Battlegrounds, pô. Tem vários. Quando ele falou, já sabia qual é. Ah, é? Tem vários. Tem vários. Tem vários. Por que você gosta pra caralho dessa arma? Calfdutty. Aliás, quase todos os jogos de tiro em primeira pessoa tem pelo menos um a 1911. No 007 tem também. No 007 tem. No 007 do 64... Exatamente. Sabe a Scorpion? Eles mudam os nomes das armas lá, mas... É, eles mudam. Sabe uma pequenininha com um carregadorzinho na frente? Sei. Eu comprei uma dessa, cara. É. É uma Scorpion. Porra, no jogo essa arma é uma merda. Na vida real também. Tá. Só serve pra coleção. É em 765. É um calibre muito fraco. Continua. O jogo está certo. Caramente está certo. Dessa vez está certo. Tá. Ah, ele tem lá a... Tem um fuzil lá que no jogo... É... K... K... KF97. K97. Um bagulho assim que não é... O nome na vida real eu não lembro qual é, mas é completamente diferente. A maioria... Todas as armas lá... Sim, sim. Eles mudam os nomes. Pode ir de royalties, né? É. Então o cara tem que pagar se tiver nome registrado e tal. E aqui no Brasil pra comprar arma tem monopólio, cara? Ou não? Então, você tem praticamente um fabricante de armas. A Taurus. A Taurus, né? Que é também no ano da CBC que é a única fabricante de munição. Porra! Né? Aí eles tem o mercadão, hein? E aí você tem a Boito, que é uma empresa pequenininha que só faz espingarda no Rio Grande do Sul, né? E tem a Imbel, que é do governo, né? Que agora não tá fabricando munição porque eles estão sem... Não estão fabricando arma porque estão sem matéria-prima. Tem que fazer licitação... Caralho! Cara, ponto gov, né, cara? Entendi. É aquele jeito. Acho que era o Friedman que falava que se você desse o deserto do Saara pro governo administrar, em cinco anos faltava areia. É. É mais ou menos isso, né? Bom, tu sabe da história da maconha no Uruguai, né? Ah, sei. Eu sei que eles aprovaram... Caralho! Essa daí pegou. Mas por que você gosta de...